Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Brinde mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui com o Selim, dá um e aí, Selim? É. E, manos, hoje tamo aqui pra tirar alguns brindes aqui, algumas skins pra gente tirar pra brindes especiais aí pros inscritos, cara, beleza? E tô com 630 dólares aqui. E, manos, tem que tirar o brinde aí do Kabum nesse vídeo. Esse vídeo vai ser o brinde especial do Kabum. Não vai ser nada muito caro, beleza? Mas também não vai ser muito barato. Então, vamos abrir aqui umas caixinhas aqui e ver o que a gente consegue pegar aí pro Kabum, cara. Vamos abrir aqui as 4 caixas do Saulo. Dá uma call aí também, Selim, que vem uma skinzinha top. Ah, abre a... Elon Musk? Nossa senhora. Abre 3 Elon Musk. 3 Elon Musk? Isso. O brinde dele aí, alguém aí, ó. AK Imperatriz. Não, vem umas anticas hoje. 49 dólares. 55, 9... Mano, 114 dólares. Deixa eu ver um negócio aqui. CSGO Test. Chanticos. É 49 dólares. Ela vai vir... Feito de Star Trek, Feito de Test. Serviço nova de fábrica, era um profite monstruoso, né? E a Orion, vem quantos? A Orion, eu não sei não. A Orion, ela vem pra gente... Star Trek, Feito de Test também, ou Star Trek Minimal Air. Será que vem Star Trek Minimal Air, Selim? Vale a pena solicitar, hein? Guys, eu vou solicitar pra ver essa. E eu vou solicitar essa daqui pra ver também, por enquanto. Vamos ver qual das duas é melhor. Fala que minha call dá ruim, fala. Call do Selim só dá merda, guys, na moral, cara. Ele pediu pra falar. Porra, Fandão, a morte. Bloquei Nuclear Garden. Não, deu ruim, Fivertorinho. É. Três rápida. Opa, 27. Já chegou aqui pra gente, velho. Chegou quantos aqui? Chegou o quê? Veio a USP, quer ver? Certeza. Ué? Ah, tá. Mano, eu tô com o Steam Inventory Helper. Ele tá aceitando trade sozinha essa merda, cara. Olha isso, guys, viu? Ainda bem que foi em vídeo. Pra quem eu falei que essa porra tá aceitando trade sozinha, tivesse com dúvida, ó. Vocês já verificaram já. Mano, tá horrível isso. Cuidado com esse Steam Inventory Helper, cara. Cês viram? Aceitou a trade sozinha, na hora, cara. Ridículo, velho. Ridículo isso. O programinha fudido, cara. Pelo menos ela veio mais quente, 314 reais. Veio mais cara do que ela deveria vir, né, cara? 50 dólares dá quanto? 50 dólar em reais. 266. E veio 314, veio 50 reais mais cara. Ah, mano, que programinha perigosa, hein, Selin? Na moral, cara. É. Deixa eu até anotar aqui, velho. Cês podem ver que eu não tive tempo nem de respirar. Foi insta-seito. Cuidado aí, guys. Pra quem tá usando essa porra de Inventory Helper aí. Na moral mesmo, cara. Lembrando também que eu tô com, acho que aquele negócio do Steam, API, Dev. E eu acho que eu tô com o negócio do SSG Empire aqui, porque a Gabi colocou na minha conta. Deixa eu até ver aqui, velho. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Olha lá, eu tô com o negócio também que ela colocou aqui por causa do SSG Empire, então não é legal. Vou tirar isso daqui também. Deixa eu ver se não tem nenhuma extensão aqui, não. Guys do céu, toma muito cuidado com essa porra de Steam Inventory Helper, cara. Olha a coisa ridícula, velho. Foi em vídeo pra vocês verem. Eu já tinha comentado sobre isso daqui, velho. Mas tá bom, pelo menos é uma skin top, né, Selene? É, viu mais caro. O adesivo do Simpo, brilhante, bem mais caro, beleza. Esse daqui vai ser o brinde do Kabum, então, por enquanto aí nesse mês. Não sei se vai ser o do Kabum ou do Rafael, porque do Rafael é uma dos 10 reais. Vamos ver aí, vamos ver aí. Tem até o final do vídeo, eu lembrei que tem um brinde do Rafael também. Vamos continuar abrindo aqui, velho. Chegou a... A USP. Ela veio Star Trek, pouco usada. Foi mais caro, 78 dólares. 73 dólares e ela vale 388 reais. Guys, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar essa USP aqui por Kabum, que ele foi o cara que mais depositou aí no mês, beleza? Entre o Rafael e ele, ele mais depositou. E ela vale 400 reais, praticamente. Vou pegar essa USP por Kabum e essa M4 por Rafael, que é o brinde dele de 300 reais. E vamos aceitar aqui, ó. 55 dólares. USP. Se lembrando que a USP Or é uma USP rara, que ela tá falando de preço pra caramba, beleza? E aceitamos ela aqui, beleza? Vamos ver esse adesivo dela aqui. Virtus Pro Holográfico Londres 2018. Cara, esse adesivo, ele tem alguma coisa, velho. Virtus... Londres 2018. Hololom 2018. Ah, ele vale aqui, mano. Ó. Tá valendo aí 60 reais. Tá bom, tá bom. Chance de subir é grande. Beleza, guys. Então pegamos uma skin pro Rafael, uma skin pro Kabum. Ainda temos muito dinheiro aqui, velho. Vamos abrir mais algumas caixas aqui. Só que praticamente a gente tirou o que a gente tinha que tirar hoje aqui de brindos especiais. Que era do Rafael e do Kabum. O Dominovel vai ser em outro vídeo. Vamos ver aqui. Ah, você para. Nossa senhora. Ah, não perdeu. Perdeu o que bobinho, só. Guys, eu vou finalizar fazendo o seguinte. Eu vou abrir... Duas caixas de Neonite, velho. Eu tô sentindo que vai dar bom. Alguma coisa veio e me diz. Abre duas Neonite, tá ligado? Eu tô sentindo que vai dar bom. Só veio a Classified Page. Nossa, deu ruim. É, foi o Selin que deu azar. Capra, brincadeira. Deu ruim. É, perdemos ali uns... Cinquenta dólares, velho. Quatro Lula, Selin. Fire Serpent, Selin. Confia. Quatro Lula, velho. Confia. Hot Rod ou Fire Serpent, Selin. Fire Serpent. Opa, Imperatriz. Neonor, Neonor, Frontside. Trezentos e vinte dola. Que? Meu Deus do céu. Que? O que? O que? Deve ser a Nova de Fábrica Star Trek. Mano, Nova de Fábrica Star Trek. Trezentos e setenta dólares. Mano do céu. Explodimos. Estouramos. Estouramos. Que isso, cara? Que isso, cara? Fire Serpent pra quê? Isso daqui é mais caro que Fire Serpent, cara. Na moral, velho. Na moral, velho. Manos. Entramos aqui com seiscentos dólares. Estamos saindo com setecentos. E já tiramos cem dólares em skin. Estamos com oitocentos. Então, de profite. Cala a boca! E é isso, guys. Basicamente isso, cara. Só profite aqui no site do GoPoto.net. Quem gostou, deixa o likezão. Se inscreva aí. E, cara, é isso. Brindezão aí. Eu vou deixar um showcase aí do brinde do Kabum aí. E o brinde do Rafael aí. Beleza, cara? Então, brinde de quatrocentos reais pro Kabum. A trezentos e oitenta ali. E brinde de trezentos reais pro Rafael. É nóis, então, guys. Valeu, falou, fui!